Olá meus anjos, hoje eu vim com a minha Pauliste, Pauliste de Funk, é isso mesmo, Pauliste de Funk e para começar a nossa Pauliste de Funk, o primeiro funk que eu vou tocar aqui para vocês verem que é a minha Pauliste de Funk vamos ver o primeiro funk que eu gosto que é muito show de bola, vamos ver MCWM, MCWM e vamos para a primeira música do MCWM que eu amei é Senta na Braba WM de novo né, eu já fiquei empolgada a mulher e para a segunda música, vamos lá gente que vamos ver qual a segunda música na minha Pauliste de Funk, sabe quem é? é também MCWM e dessa vez com a fuleiragenzinha eita, eita danadinha e aí GG, que a Sula sentiu? cheirinho de sucesso e a terceira pra terminar é fala, 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 fala quem? fala, fala, fala quem? fala, fala quem? fala Negonei maior sucesso nas paradas fala, 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 fala Obrigado.